A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amor, chegou o nosso grande dia. Vai ser tudo perfeito, bem do jeito que planejamos. Quero que você saiba que você foi e sempre será a melhor coisa que eu poderia ter. E me deu o maior e mais sincero amor, a nossa Rafaela. Obrigada por tudo. Eu te amo além dessa vida. Estou te presenteando com uma coisa que vai valer muito mais do que qualquer dinheiro no mundo pode comprar. Use ele no teu lado esquerdo do peito para entrar junto com você na igreja. Nos encontramos no altar. Beijos da sua esposa, Juliana e a amiguinha em cima. É o pai? Ai o pai, meu Deus. Pai e eu, pequenininho. Ai Jesus do céu. Ai meu Deus. Parabéns a você, que será que vir no mundo da TV, papis. Quanto é só nos beijos da dizer? Pai e eu, pequenininho. Pai e eu, pequenininho. Pai e eu, pequenininho. Amém. Não estamos sozinhos, o ser humano não caminha sozinho, o ser humano tem consigo a presença de Deus. E é diante dessa presença de Deus que o José Luiz e a Juliana fazem o seu compromisso de começar o casamento. Amém. 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 Amém.